A Casa Brasil abre as portas para o público na sexta-feira, dia 5, às 10 horas da manhã e que vai dar mais detalhes sobre o que vai ter nessa casa, como é que ela vai funcionar é o Jun Yamamoto, que é o porta-voz da Casa Brasil. Jun, explica aí para as pessoas como é que vai funcionar esse esquema. Bem, a Casa Brasil é o espaço de promoção do país durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Nas casas, os visitantes, tanto nacionais quanto internacionais, como o próprio morador da cidade de Rio de Janeiro, poderá conhecer o Brasil de uma forma viva e interativa. São aspectos culturais, destinos turísticos, vivências esportivas e a capacidade do Brasil em realização de negócios. Quer dizer, vai ter muita coisa aqui sobre todas as regiões do país, quem quiser conhecer um pouco mais, até o brasileiro também, apresentar o país ao brasileiro, é isso? Nós sabemos que a cidade do Rio de Janeiro é a grande anfitriã dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, mas quem vier à Casa vai poder conhecer todo o Brasil no Rio de Janeiro. E como é que vai funcionar a Casa? Quais os horários? A entrada é gratuita? A entrada é gratuita para todos os públicos. Nós funcionaremos por 46 dias. do primeiro dia dos Jogos Olímpicos até o último dia dos Jogos Paralímpicos e no período entre os Jogos também, a partir das 10 da manhã até as 8 da noite, sendo que de 8 da noite às 22 horas, às 10 da noite, atrações culturais. E a programação, João, onde é que ela está disponível? Nossos ouvintes e telespectadores poderão acompanhar a programação www.casabrasil2016.gov.br Ok, obrigada pela sua participação. Do Rio de Janeiro, Luana Karen.